Agora vamos falar do tempo. O sol até saiu, mas não ficou por muito tempo e olha, esfriou aqui em São Paulo. Pois é, então vamos saber se as temperaturas baixas continuam com a Tássia Sena. Os meteorologistas prometem mais um dia fechado, frio e com chuva para o sudeste do país. Amanhã a nebulosidade permanece intensa na região, dificultando as aberturas de sol. Porém, a semana termina ensolarada naquele corredor mais a oeste do país e nas outras regiões chove, principalmente à tarde. Vamos à nossa tabela. Sexta-feira chuvosa em todas estas capitais. Em Belém, por exemplo, há expectativa de tempestades muito fortes a qualquer hora do dia. Destas cidades, só em São Luís, onde faz 32 graus, deve chover de forma mais moderada. No interior do estado de São Paulo, o sol volta a aparecer. Mesmo assim, a nebulosidade continua intensa. No litoral, a chuva deve continuar e há risco de deslizamentos de terra. Então, atenção, faz 24 graus em Santos. Na Grande São Paulo, a semana termina bem instável. Aqui na capital está mantida a previsão de chuva durante todo o fim de semana. As pancadas começam amanhã e devem perder força apenas no domingo. Nos próximos três dias, as madrugadas continuam frias, com temperaturas entre 15 e 16 graus. E as máximas ficam baixas. Aumenta só um pouco no domingo, quando deve fazer 24 graus.